Boa tarde, meu nome é Monique dos Santos Pereira Duran, eu sou aluna de licenciatura em Artes Visuais e eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso chamado Os Vestígios do Corpo na Construção da Autoimagem e foi orientado pela professora doutora Isabel Almeida Carneiro. A pesquisa, ela se iniciou a partir da observação do meu próprio corpo durante a época da pandemia. Ele sempre foi uma insegurança para mim com defeitos que me perseguiam desde que eu era pequena. Eu passei a observar o meu corpo obsessivamente em sete espelhos espalhados pela minha casa a ponto de eu começar a enxergar reflexos diferentes em cada um deles. Então percebi como apenas conhecemos partes do nosso corpo quando o observamos através dos nossos próprios olhos. Nós vemos os braços, as pernas, mas só temos acesso a ele inteiro através de espelhos, de fotografias e do olhar do outro sobre nós. Então como podem outras pessoas, a mídia, apontarem que nosso corpo não é bom o suficiente se não sabemos realmente como ele é? E por que nos odiamos tanto baseado em padrões de beleza? Desde pequenas nós recebemos instruções sobre como devemos ser e agir, principalmente em relação à aparência física. Se nossos corpos distorcem desse ideal de corpo magro, de um cabelo liso e tantas outras características, nós precisamos buscar formas de nos encaixar neles. E além disso, o consumo de imagens continua reforçando os padrões de beleza que são feitos para agradar uma classe dominante e um sistema capitalista que se alimenta de inseguranças, principalmente das mulheres. Então hoje em dia vemos influenciadoras digitais fazendo propaganda de produtos de dieta, mostrando os procedimentos estéticos que fizeram, além de inúmeras propagandas em lojas que, apesar de estarem mais inclusivas, um certo tipo de corpo costuma se repetir ali naquelas imagens. E isso nos faz refletir sobre o que essas imagens fazem com a gente e com a nossa percepção de nosso próprio corpo. Então, para esse trabalho, o objetivo seria investigar como indivíduos na fase escolar, ainda em desenvolvimento, são atravessados pela autoimagem corporal, como eles se enxergam e como os outros os enxergam. E para essa pesquisa eu fiz um recorte do relato de meninas, pois elas costumam ter maior preocupação com a aparência. E a proposta pedagógica, então, seria uma reflexão sobre a autoimagem corporal a partir de exercícios que relacionam o desenho e a expressão corporal, utilizando como referência o teatro do oprimido, de Augusto Boal. Os exercícios e propostas foram desenhos de observação, escrita de uma característica que os estudantes gostariam de ter, além da expressão dessa característica utilizando o próprio corpo. Essa proposta foi aplicada em três turmas do segundo ano do ensino médio de um colégio estadual localizado no bairro de Vila Isabel. Aqui são dois desenhos realizados por duas alunas distintas, com os olhos fechados. Aqui são desenhos de olhos abertos, feitos também por duas alunas diferentes. Aqui são estudantes observando a produção da turma, realizando um debate sobre o que surgiu durante a confecção desses desenhos. E aqui é o segundo exercício em que o corpo foi utilizado como suporte. Aqui os alunos estão incorporando a característica que eles gostariam de ter, seja ela de personalidade ou da aparência física. E aqui foi a aplicação em outra turma. E aqui também os estudantes estão realizando o mesmo exercício. E aqui são as considerações finais em que o incômodo com a aparência física apareceu com maior frequência no relato das meninas, que falavam sobre ter uma autoestima baixa e de se considerarem feias. E, além disso, nos escritos apareceram com bastante frequência a questão delas quererem ter um cabelo liso, um corpo magro e outras tantas características relacionadas aos padrões de beleza consumidos. E, além disso, pôde perceber que somos constantemente atravessadas e influenciadas por imagens em nossas vidas. e, por fim, eu tenho interesse em aplicar essas aulas em turmas com maior diversidade de alunos, com pessoas trans, ambinárias e com deficiência também, por exemplo. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a realização desse trabalho. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau